Porque é a natureza do imperialismo, da que bestializa os homens, da que ela convierte em piedras sedientas de sangue que estão dispostas a degollar, a asesinar, a destruir até a última imagem de um revolucionário. América Latina pros latinos, Simón Bolívar, segregação do imperialismo, a favela tá morrendo e não é só o corpo, sedentária consumidora desse mundo novo, de aparências escolas televisivas, proporcionando a miséria em dose coletiva, desrespeita professor, aumenta o ego próprio, engrossando as grades do pensamento lógico, a formação cultural de nossos semelhantes provém da força de vontade em batalhas grandes, um espelho próximo pra ajeitar o uniforme e seguir na caminhada desviando dos golpes e não ser massa de manobra com pensamento curto, escravizando seu tempo sem colher nenhum fruto, uma engrenagem pro sistema financeiro que transforma sua felicidade em luxúria e dinheiro. Apenas um me leva a crer, um só país uma bandeira Que represente o nosso povo, nossa raça, América Latina, nossa real pátria Apenas um me leva a crer, um só país uma bandeira Que represente o nosso povo, nossa raça, América Latina, nossa real pátria É um efeito bumerangue, crianças vendo sangue, capitalismo errante Ganha membro a todo instante, a nossa fidelidade tem que falar mais alto Compartilhar com três pessoas, o seu único prato não se vender A mídia que penotiza você, permanecer com sua identidade até morrer É pro CB, tem que estudar, raciocinar, tentar mudar Maluco vem cá, tenta quebrar a estatística que vem pra limitar os de cá E aponta dados frustrantes que subtraem sonhos E numa granja social, reproduzem monstros desinformados Afetados pelo capitalismo Pra ser fiel a família, põe sua vida em risco Tamo perdendo a essência a cada minuto rodado Tamo perdendo semelhança a cada copo pirado E a favela segue sem discussão Movimento de rotação Em um eixo concreto do grande cidadão padrão Casa, trabalho, depois trabalho, casa Reduzindo-os a liberdade, uma cultura escassa Sem lazer, sem ler, doze horas no trabalho, sem tempo pra viver E os irmãos que morreram lutando pela gente Merece o não imperialismo firme e consciente Pense Apenas um me leva a crer Um só país, uma bandeira a ter Que represente o nosso povo, nossa raça América Latina, nossa real pátria Apenas um me leva a crer Um só país, uma bandeira a ter Que represente o nosso povo, nossa raça América Latina, nossa real pátria Um só país, uma bandeira a ter Que represente o nosso povo, nossa raça E um só país, uma bandeira a ter Ouça, não apoia o nosso povo, nossa raça